Fala, minha família, sumiu, quem é vivo sempre aparece. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra uma nova, mandar de presente a ela. Pra manhinha? É. Eu tô achando. Ela se ama isso. Parece comigo, ué. Eu acho que ele quer alguma coisa. Você quer alguma coisa. Hã? Quero não? Não. Ela é casada. Hã? Casada. Ô, se não pôr, bora levando. Deixa eu ver. Parece ou não parece agora, véi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu trouxe. Eu tô com saudade dela. E aí vocês estão ligados. Passei muito tempo, tava na Europa. E agora eu votei. É, Tom. O que que dá certo sou eu? Amanhã você vai pagar os outros essa semana já, amanhã? Já foi pagar o que dá certo de presente. Ó. Tá levando, hein? Ah, aqui o presente tá dando a norma. Presente? É. 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 Quero tomar não. Quero tomar não. Quero tomar. Quero tomar. E aí, tia. Quem é, véi? Ei. Rapaz, quem é, mãe? Essa pessoa aqui, hein? Mas será que porra é? Ei. Quem é, mãe? Tá aberto o portão, não? Tá aberto. Olha quem é. Pô. É ele, tia. É, moço. É. E aí, véi? Tá aberto o pivete, Dudu? Eita. Vai quebrar a porra, a caceta, hein, porra? Pô, não rola não, pô. Desculpa a caceta, porra. Pô, aí, pai. Tu vai quebrar, hein? Pô, aí. Pô, aí. Pô, aí. Entra aí, tu tá longe, ó. Hã? Tu sumiu, meu pivete. É que as visitas que você traz aqui pra dentro de casa? É o que você traz, que eu tenho que aturar. Que? Ela vem trazendo a macia passanta, né? Macia. Entra aí, véi. Repete. É que você vai assistir? Pichão, que eu não tô usando de obra, porra. Pé, chatequinha, alguma porra. Chupa uma caceta. Vai que você vai fazer, né? Se você vai ficar aqui fora, eu vou... Eu tenho nada a ver com todo mundo, todo mundo é uma porra. Eu tenho nada a todo mundo, porra. Pô, eu tenho uma porra. Entra aí, pô. Entra aí. Abre as duas 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 na porta que o oficino não vai passar. Você passa. Você tinha feito o que você falou que eu não agregueceu. Agora, eu tenho feito gente civilizada. Me sinto de uma safada direito. Ah, essa agonia, senta ali, mãe. Deixa ele sentar no maior, senta ali, ó. Deixa ele sentar no maior, entra aí. Pô, toda vez aí tu falou que tá ganhando lá. Não, hein? Tem que saber as duas portas. Eu sei que tá comendo a sua melancia, velho. Pega aí, véi. Pega aí, tu tá comendo a melancia, a sua melancia. Fica de boa, hein? Isso aí que soa, tá aí, véi. Hã? Você quebrou, pai. Tira aí, tira aí. Tira aí, véi. Tira todo. Não, tira todo, ó. Como é que eu vou abrir a porta pra tu aqui, véi? Tu tem que abrir duas duas portas pra tu passar, véi? Eu tenho que abrir mesmo, véi. Ai, porra. Abre aí. E tu tava onde, mostro? Hã? Tu tava onde? Tá na Europa, véi. Na onde? Eu tava na Europa. Senta aí, porra. Senta aí, porra. Senta aí, porra, meu cara. Eu tava na Europa, eu voltei embora. Tu tava onde, tu? Pra dar Europa? Voltei embora. Ai, pra tá saudade. Pra dar razão pra vocês. Pois mesmo. Pra sair do... Do... Tia Norma. E aí, qual foi? Ah, tu cê saiu. Hã? Aqui. Tá sem cair. Sério? Vem trazer uma manhã amanhã? Foi. Sério? E aí, meu filho, velho. Te contando. E aí, meu filho, velho. Tô cegado, né? Tô cegado, mano. Tô cegado. Tava na Europa dando a pipoca, né? Hã? Tava na Europa dando a pipoca, né? Não, não. Você tá me julgando. Não, uma porra. Você tá me julgando. E aí, qual foi? Disseram que tu tá com a roça de melancia? Tá vindo no... Não, não. Isso aqui é porque meu tio vindo melancia, velho. Ah. Eu vou aproveitar pela Europa dando a norma. Disseram que tu tava com a roça. Sê, sê. Bota aí, na menina, pra abrir, pra nós. Paz. Não, aqui tem que abrir tudo na norma. Tu não trouxe pra manhã? Foi. Tu trouxe pra mim ou foi pra tu chupar? Pra chupar, né? Mas se ela... Se não for um filho demais, você vai dar um taco. Ah, meu filho. Ah, não dá reg não. Não, não dá reg não que ele come demais. Ele vai evaporando um buraco de dente, porra. Pera aí, filho. Pera aí, vamos lá, caceta. Tudo de tempo, pera aí. Só uma... Deixa assim ali, né? Aqui, ó. Pera aí, ó. Posso entrar? Ih, ó. Tem que entrar pra onde que vem? Hã? Ah, bota aqui, gente. Já viu que tu vai chupar lá? Pega na mesa, véi. Na mesa pra quem? Aqui, véi. Pega um prato, estopico. Senta aí, pô. Você vai pelar mesmo junto. Senta aí, senta aí, senta aí. Pega um prato, porra. Vai, porra. Senta aí, ó. Senta aí, pô. Fica aqui, ó. Pode sentar, pode sentar, véi. Pode botar aqui, véi. Não, não. Senta aí mesmo. Fica aqui, ó, pô. Pode sentar aqui, ó. Senta aí, pô. Senta aí, senta aí, véi. Oxe, qual foi que tá aí, tá, tá, tá. E a senhora tá tudo bem mesmo, né? Tá de sozinha, ó. Tá bem, graças a Deus. Tá fora de mim, não? É, por que que você dá essa boca de amor? Essa boca de motor? Eu mesmo. O cara vem trazer mesmo. Você senta aí, pô. Senta aí. Pô, abre a minha nasceu. Não se conversa com a faca na mão assim, não, porra. Senta aí, pô. Ó, xe, xe, xe. Ela é manja de bater, tem hoje, ó, mim? Ela é manja de bater, tem hoje, ó, mim? Ela é manja de bater, tem hoje, ó, mim? O goi fica em frente, não me bata, não. Olha, não me bata, não. Se começar, eu vou resolver minha vida. Bota o seu louco, eu forra daqui de casa. No começo, você morra porque tá vendo gente, não. No começo, você morra, não. Se você senta aí, meu, assim, eu... Eu tô vendo o que, estopigo? Eu tô vendo o que, porra? Quem? É. Tá vendo o ostro. Quem é o ostro assim? Hã? Oxe. Abre aí, levanta aí, meu peito. Não, pra queira o pedaço. Tira teu pedaço, então, vai. Tu. E você? Tu. E você? Tu. E você, você me respeite, viu, porra? Fique dizendo que ele... Que eu fico batendo ele direto, não, viu? Não respeite. Sim, mas ó, ó, se liguem. É como que eu ia abrir. Ele, ele é o ostro. Pera, pera, porra! Que ande nem meter a faca aqui, ó. Pega. Essa melancia, tu disse que cada uma dessa aí, tu vende por 70 reais, né? Cada uma dessa, porra. Senta, porra, senta aí, porra. Não, porra. Tá com medo da faca, é? Ah, esse bicho, eu vou fechar aqui a porta. Ô, véi, tu tem que sentar aí, ó, véi. Ô, véi. Ô, véi. Tu tem que sentar aí, ó. Olha, ó, véi. Tu tem que sentar... Ô, véi, tá com mais de manhã? Tu tem que sentar aí, porra. Eu sentar, eu? É, é, senta. Vai ficar, deixa eu sentar com mais de... Não vai quebrar, não. Pode sentar, ó, ostro. É, véi. Fica sentado de quebrada. Eu vou pegar de mão. Aí. Aí, véi. Calma, desclama. Tá, mete na boca, porra. Vai matar a senhora? É, mãe. Não, não. Ele vai pegar dele, não. Ele vai pegar dele, não. Ele quer esse pedaço. Esse pedaço, esse pedaço... Esse pedaço, ele vai pegar da senhora? Essa bunda toda, véi? Tu vai chupar, é? Eu vai pegar ele, não. Chupou uma caceta, porra. Chupa uma sula americana, porra. Mas vai que trouxe, véi. É, ele trouxe eu com isso. É uma pedinada, ele? Tá doido. Tá doido, deixa eu ver. Tá doido, deixa eu ver aqui. Não dá? Tem um tacão aqui? Toma. Quero ver a senhora ver o que é que essas porra passam tudo olhando pra dentro de casa. Olha pra minha casa e me joga, porra. O povo tem maneira de passar aqui olhando mesmo, mas porque... Porra de porra, você olha lá com porra de porra, você olha comigo, porra. A senhora fica gritando, porra. Hum. Oxe. Adoro o povo que vai se arrombar. Procurando uma sula americana. Pra sentar em cima. A senhora já perguntava o seu, né? Ah, porra, você não trouxe a porra, não foi pra mim, porra? Foi. Então, pronto. Já não deu um pedaço aí, porra? Você gostou de ajuda, gente? Você gostou de um pedaço pra tudo, não? Ah, vai aqui. Epa, deixa eu ir. Não, 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 não. Eu tô pegando um pedaço, mãe. Esse trouxe pra mim pra ele chupar toda, não. Não é, aqui, ó. Eu tô pegando essa aqui, ó. Olha pra mim aqui, ó. Não quer ir aí, não tô. O senhor, o filho que tá pegando a minha, o meu, o todo? Ele tá pegando a minha, o meu lanci é todo, porra. Eu tô sentado aqui hoje. Senta aí, porra. Senta aí, porra. Senta aí, porra. Senta aí pra quem tá lá montando. Tu quer ir? Faz mal, meu lanci é faz mal. Ele tá afundendo a porra do topar, você não tá vendo, não? Cadê não tem barriga de meriná? Hum. É porque ele trouxe a porra do meu lanci, eu vou ficar tapeando aí, puxando o saco dele. Vou puxar uma caceta pra meter no caneco dele, que é o saco. Legal. Lá nas Europa, lá nas Europa, tu fazia isso, é? Hum? Deixa lá, mulher. Deixa lá. Lá nas Europa, tu fazia. Tem educação, mulher. Tem educação. Lá nas Europa, educação é uma caceta. Lá nas Europa. Olha o chuveiro. Tu fazia isso pra, meu, não tem assim? Esse daqui eu levava lá, costumava esse daqui eu levar pra casa. O senhor falou que tá pesando um 76. E a daqui ajudava eles a comer. 76 do quê? Quiro. Opa aí, velho. Tá ali. Não, vai ser só as lavadinhas. Opa aí, velho. A senhora vai acordar e pra quê? Vem onde? Hum? Olha. Vem onde? Vem onde? Vem onde? Ó, mãe, vai ficar bufando quando é a hora, mãe. Eita, pô. Me der, me der, porra. Ó, essa peste. Pô, essa coisa por lá. Briga, velho. Vai com venta a perna do seu compradente. Você sai, vai, porra. Pera aí, mãe. Pera aí. Qual foi, ué? Tu ainda me chamou? Porra. Senta aí, ué. Pra acabar aí com o quê? Senta pra acabar aí com o quê? Tá com que pressa. Pô, meu. É lá na casa toda, porra. Vocês aqui, eu não sei, não, velho. Uma volta de educação, amanhã. Pô, meu. Não rola não. Não é só fazer educação aqui, não, velho. Você não chamou ele pra fazer a porra da lambança aqui? Você tá aí, ué. Então, pra. Você tá aí, não, pra passar aqui a coisa aqui, velho. Pô, aí, velho. Pô, aí, velho. Você tá me olhando tudo aqui, velho. Agora, você pega e vai arrumar a casa. Acabou eu que não vou arrumar nada. A senhora não vem mais pra cá, velho. Não vem mais. Tá assistindo aí? O que é que eu fiz agora? Ai, não vem pra onde, porra? Não, não, não vai arrumar nada. Por quê? Eu sou abrigado. E você? Eu vou levar isso daqui, mãe. Para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, que é a porra. Ah, porra. Olha a ignorância, velho. Olha a porra que você vai levar. Olha a ignorância aqui, velho. Ih, velho. Mostra a porra que você vai levar. Bate, bate. Bate, sua porra. Ô, mãe. Não rola não, porra. Bate, bata, cara. Bate, bata, bata. Vai, porra. Paca, essa é a ignorância. Deixa ela. Não traga mais nada pra ela, não, porra. Vai, né, vai. Não traga mais nada. É a ignorância, rapaz. É a ignorância. Vai deixar ela aí, ó. É a ignorância, rapaz. Paca, essa é a ignorância, rapaz. Olha pra isso. Agora, a gente não vai dar uma cara. Olha pra aí. É a ignorância, rapaz. Ignorância, rapaz. Bata, bata. Bata, bata. Bata, bata. Bata, bata. Bata, bata. Quase pouca minha boca aqui, ó. Na ignorância. O que é isso? Oxi. Não tinha pouca, mas que é rua. Vá, vá. Vai limpar aqui. Vou limpar, seu... Vai limpar aqui. Vai limpar aqui, ó, pai. Fuda um sujo, pô. Como é boca aqui, pô? Cadê a faca? Cadê a faca que estava aqui? Hum? Cadê a faca? Vamos esconder aí, pô. Vamos que ela não esconder aqui, ó. Vamos cortar aqui. Vou guardar, rapaz. Vou guardar. Deu errado, pô? Deu errado. Deu ok, bota. Me melei de novo. A nossa andalha acabou soltando, rapaz. Quem é que manda aqui a senhora, hein? Só não manda nada aqui, não. Oxi. Cada um falta de educação. Até para comer as coisas, rapaz. Não tem noção das coisas, não. Oxi. Acontece que Deus ainda não está na hora de fechar meus outros. Mas cara não é da senhora, não. Ó, rapaz. Aí, oxi, meló a casa toda, rapaz. Limpi. Oxi. Meló a casa toda. Oxi. Vou limpar. Sim. Eu vou sujar essa porta para você limpar. Está achando ruim. Pensa aí. Vem, vem. Vem, vem. Ô, quem é ali, rapaz? Você espera aí, rapaz. Vem, 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 rapaz. Pai, me mata em vergonha Deixa lá, ô O que foi, Júlia? Deu merda, foi? Focou a boca E tá, diz, opa, isso Isso é melancia, Júlia? Melancia no sangue Olha, Júlia, você tá lá dentro Tá inchado o berço, tá inchado Olha, Júlia Aqui, pra comer aqui, ó Focou a boca Deu merda, foi? Melancia no fundo, pra ir tudo por dentro agora Poxa Foi, foi o que? Foi, 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 foi ela explicou a porra da melancia com a mão descrama, foi mesmo foi mesmo a porra foi pior eu tenho mesmo cara da cara ela bateu dentro da cara olha aí poxa na moral, é o único cara que eu gravo eu não consigo, eu dou risada não consigo dar risada na gravação não eu não consigo nada deu merda deu merda deu merda me segurou chegou a boné aí eita bolada de bolada vai lá